Boa tarde do milagre urgente nas nossas vidas. A paz do Senhor Jesus, amada Igreja do Senhor. Ovelhas de Cristo Jesus, é com muita alegria que estamos aqui para juntos buscarmos a presença daquele que vive e reina para sempre. Vencedores e vencedoras, estamos no último dia da campanha do milagre urgente. E com certeza, muitas maravilhas Deus tem feito e continuará a fazer. Vamos orar com muita fé, pedindo a Deus o milagre urgente. E que o novo ano que o Senhor vai nos conceder, que o Senhor tem nos concedido, que seja um ano repleto de bênçãos e vitórias e milagres. Amém? Na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Milagre não se explica, milagre se vive e você vai viver milagres. Coloca essa frase aqui nos comentários. Eu viverei milagres. Eu viverei milagres. Diga comigo, com muita fé. Eu viverei milagres. Amém? Eu creio no milagre, você crê no milagre, nós cremos no milagre. E sabe o que isso significa? Quando eu, quando você, quando nós estamos unidos na mesma fé, o milagre acontece. Oh glória! Hoje é o último dia da campanha, mas amanhã vai ter oração aqui normal. As três horas da tarde, venha participar da Tarde da Benção. Venha receber a sua bênção, receber a bênção de Deus na sua vida. As três horas da tarde, amanhã, depois de amanhã, e sempre vamos estar realizando as três da tarde, a Tarde da Benção. E quando tiver uma nova campanha, um novo projeto de oração que vamos realizar aqui no canal, a gente dá uma pausa na Tarde da Benção e faz uma nova campanha nesse horário também pela tarde. Porque depois vamos nos programar para fazer uma outra campanha. Amém? Mas, toda tarde, venha participar da Tarde da Benção, às três horas da tarde, aqui no nosso canal. Sintoniza aí às três da tarde e venha aqui. Se você não puder assistir às três da tarde, obviamente, assista no horário que puder. E neste último dia de campanha do Milagre Urgente, vamos fazer agora uma oração de agradecimento a Deus e, em seguida, vamos estar lendo a palavra do Senhor. Oremos a Deus nesse instante. Boa tarde, Espírito Santo. Nesta tarde de milagres, de vitórias, aqui estamos mais uma vez. Tu és o Deus da salvação, O Deus de milagre, O Deus que opera e ninguém pode impedir, O Deus que faz o impossível, O Deus que realiza o impossível. Tu és o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E nesta oração de campanha, Estamos sintonizados na mesma fé. Estamos ligados no Teu trono, ó Senhor, Porque cremos no milagre urgente, Tomamos posse do milagre urgente em nossas vidas. Eu apresento a cada vida, A cada coração, A cada um que aqui se encontra, Que estão precisando de um milagre, Necessitando de um milagre. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Fala com a Tua igreja nesta tarde. Em nome de Jesus, eu te peço a Tua benção. Em nome de Jesus, eu te peço o milagre, O milagre urgente na vida de todos que participaram desta campanha, E na família de todos. E que grande seja o testemunho dos milagres que o Senhor já começou a fazer. Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, Em nome de Jesus, nós oramos, Te pedimos e Te agradecemos, E toda a igreja, Aqui reunida, Diga amém. Amém e graças ao nosso bondoso Deus. Só para relembrar, Amanhã, Às três da tarde, Venha participar da Tarde da Benção, Domingo, Segunda, Terça, Quarta e assim, Por diante. Amém? Vamos estar, Meditando na palavra de Deus, Nesse instante. Nós estamos nesta campanha muito forte, Que é a campanha do milagre urgente. Sempre que eu realizo essa campanha do milagre urgente, Eu sinto, O agir de Deus, Realizando milagres, Dando o livramento, Porque livramento também é milagre. Livramento também é milagre. Curas também é milagre. Portas que se abrem também é milagre. E nós estamos neste propósito, Para Deus fazer um milagre. Pequenos milagres, Médios milagres e grandes milagres. Não importa o tamanho do milagre que você precisa, O propósito desta campanha, É que Deus realize na tua vida, Hoje e sempre em nome de Jesus. E a palavra que Deus me deu, Para entregar para você, Está em Lucas. É uma palavra muito conhecida. Lucas capítulo 1, No verso 37, Que diz assim, Porque para Deus, Para quem? Para Deus, Nada, Nada é impossível. É impossível. Lucas 1, 30 e 7, Porque para Deus, Nada, Absolutamente, Nada é impossível. Sabe, Diante tantas adversidades que a vida pode trazer, Nós sempre cremos que a última palavra é de Deus. Porque se Deus é por nós, Quem será contra nós? Agindo Deus, Quem pode impedir? Quem pode impedir o agir do Senhor? Quem pode impedir o agir de Deus? Nada e nem ninguém pode deter a mão do Senhor agindo ao teu favor. Existem pessoas que entrou nesta live, Que você disse assim, Senhor, Eu preciso, De um milagre urgente, Na minha vida financeira. Eu preciso que o Senhor mude, A minha vida financeira, Faça algo novo, Faça algo, Diferente, Na minha vida financeira. Que o Senhor mude a circunstância. Que o Senhor abra, Esta porta, Em minha vida. E Deus atendeu a sua oração. E uma grande providência, Financeira, Se aproxima, De você. Eu creio nisso, Você crê? Existem pessoas aqui, Que pediam um milagre na saúde. Um milagre urgente na saúde. E o Senhor, Que é médico dos médicos, Ele visita a tua saúde, Restaurando a tua vida. Quando nós falamos de milagre urgente, Eu me lembro de uma mulher, Que eu já preguei sobre esta mulher, Várias vezes, E provavelmente eu vou pregar sobre esta mulher, Outras vezes, Porque é uma mulher de muita fé, A mulher do fluxo de sangue, Por doze anos, Igreja amada do Senhor, Preste atenção nisso, Doze anos de sofrimento, Doze anos de dor, Doze anos, Padecendo, De uma enfermidade, Ela precisava, Ela precisava disso aqui, De um milagre urgente, Aquela mulher, Ela não parava de sangrar, Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, Sábado, Domingo, De manhã, De tarde, De noite, Sangrando a todo tempo, Então provavelmente, Era uma mulher frágil, Uma mulher bem magra, Uma pessoa que está constantemente sangrando, Não vai ter força, Então era uma hemorragia que não cessava, Essa mulher, Ela sofria de uma hemorragia, Que não parava, E ela sangrava, Por doze anos, Ela ficou nessa situação, Então provavelmente, Esta mulher, Era pálida, Frágil, Magra, Mas o que ela tinha, De fragilidade, Física, Ela tinha de força espiritual, O corpo físico dela, Era fraco, Por causa desta enfermidade, Que assolava, A vida dela, Por doze anos, O corpo físico, Mas o corpo espiritual, A alma dela, Era forte em Deus, Ela tinha, Essa limitação, Física, Mas, De outro lado, Ela tinha, Uma fé, Inabalável, Uma fé, Muito poderosa, Uma fé, Inquebrável, Indestrutível, Indestrutível, Porque ela acreditava, Que Deus iria curá-la, Ela acreditava, Que iria receber a cura, Receber o milagre, Ela acreditava, De todo o coração, Que o milagre, Iria acontecer, E quando ela fica sabendo, Que Jesus está passando por ali, Ela bota no coração dela, Eu vou atravessar, Essa multidão, E se tão somente, Eu tocar em Jesus, Eu vou ser curada, E a multidão, Apertava Jesus, Todos em busca de cura, De milagres, Urgentes, E ela tinha esperado, Doze anos, Por aquele momento, E ela colocou na mente, De hoje não passa, Hoje é o dia, Do meu milagre, Hoje é o dia, Da minha vitória, Hoje é o dia, De uma mudança, Na minha vida, Eu vou tocar em Jesus, E vou receber a cura, Ela imaginou, Ela pensou, Ela teve esta fé, E eu profetizo, Sobre a tua vida, Que hoje é o dia, Do teu milagre, Eu vou repetir, Pela segunda vez, Hoje é o dia, Do teu milagre, Eu vou repetir, Pela terceira vez, Hoje é o dia, Do teu milagre, Quarta, Hoje é o dia, Do teu milagre, A quinta vez, Eu repito, Hoje é o dia, Do teu milagre, Eu repito, Pela sexta vez, Hoje é o dia, Do teu milagre, Pela sétima vez, Eu te digo, Hoje, É o dia, Do teu, Milagre, Eu creio nisso, Amém? Eu creio, E você crê também, Coloca nos comentários, Hoje, É o dia, Do meu, Milagre, Coloca essa frase, Com muita fé, Aqui nos comentários, Hoje é o dia, Do meu milagre, E deixa eu te falar, Milagre não se explica, Milagre, Se vive, Porque muitas vezes, A gente pede algo para Deus, E Deus já deu, Falta agora, Se materializar, Se tornar físico, Mas eu creio, Que hoje é dia de milagre, Amém? Porque, Temos que ter fé, Temos que acreditar, De todo o coração, Porque o que nos resta, É crer, Quando falta, As alternativas, Humanas, A única coisa, Que está restando agora, É acreditar, Se faltou alternativa humana, E agora? Só basta crer, É a única coisa, Que podemos fazer, É crer, É crer, Que Deus vai fazer, Porque, Aquela mulher, A única coisa, Que restava, Para ela, Era a mais importante, A fé, Porque ela tinha ido, Em médicos, Ela tinha procurado, Doutores, Para tentar resolver, O problema dela, Ela tinha batido, Em muitas portas, Ela tinha procurado, Vários recursos, E ela estava certa, Em procurar, Os recursos, Ela estava certa, Quando foi ao médico, Ela estava certa, Quando ela foi procurar, O doutor, Para tentar, Resolver o problema dela, Porque não é errado, Você procurar um médico, Para resolver um problema, É até recomendável, Que você faça isso, E essa mulher fez, A Bíblia diz, Que ela foi, Em vários médicos, Mas ela não tinha, Recebido a cura, Mas ela ficou sabendo, Aleluia, Que o médico, Dos médicos, Estava passando por ali, Então ela pensou assim, Eu vou tocar, No médico, Dos médicos, Eu vou tocar em Jesus, E eu vou receber, O meu milagre, Urgente, Eu vou receber, A minha cura, Então ela tinha, Feito o possível, E qual é o possível? Ir no médico, Fazer os exames, Fazer as consultas, Ela poderia receber, A cura dela, Pela medicina, Poderia, Mas a cura dela, Estava na agenda de Deus, Está escrito na Bíblia, Ela atravessa a multidão, E toca em Jesus, E a Bíblia diz, Que no momento, Que ela toca em Jesus, Na mesma hora, O sangue parou, A hemorragia cessou, E ela foi, Completamente, Curada, Para a glória, De Deus, Ela recebeu, Milagre urgente, Ela sentiu, Uma mudança no corpo, Ela sentiu, Que parou o sangramento, Ela sentiu, Uma melhora, E Jesus disse, Alguém me tocou diferente, Porque de mim, Saiu, Virtude, Saiu poder, Jesus disse, Para aquela mulher, Vai, A tua fé, Te curou, Então a fé, É o combustível, Do milagre, A fé, É o combustível, Do milagre, Um carro, Anda, Sem combustível, Uma moto, Anda, Sem combustível, Um ônibus, Anda, Sem combustível, Ou seja, Assim como um veículo, Precisa de combustível, Para poder andar, O milagre, Precisa do combustível, Da fé, Então o milagre, Só anda, O milagre, Só move, O milagre, Só acontece, O milagre, Só se movimenta, Só progride, Só se realiza, Se injetarmos, O combustível, Da fé, Ou seja, Crer sem duvidar, O milagre, Urgente, É meu, A vitória, É minha, A bênção, É minha, Tudo de bom, Que Deus preparou, Para mim, Eu já recebo, Em minha vida, Em nome de Jesus, E eu tomo posse, Em corpo, Alma e espírito, Dos milagres, Que o Senhor, Preparou para mim, É nessa fé, Que nós prosseguimos, Avante, Crendo, Que Deus está conosco, E garante o milagre, E garante a vitória, E eu profetizo, Sobre a tua vida, O milagre financeiro, O milagre na família, O milagre na saúde, O milagre no trabalho, O milagre, Em todas as áreas, Da tua vida, Sentimental, Emocional, Tome posse, Posse do teu milagre, Você nasceu, Para vencer, E viver as promessas, De Deus, E para concluir, Nós vamos fazer agora, A oração, A oração, Do milagre, Urgente, Vamos fazer agora, A oração, Do milagre urgente, O clamor, Dos necessitados, Aqueles que necessitam, De um milagre, Neste último dia, De campanha, Coloca aí nos comentários, Gostou da campanha, Do milagre urgente? Qualquer coisa, A gente pode, Fazer mais para frente, Esta campanha, Assim como outros temas, De campanha também, Se você, Gostou desta campanha, Maravilhosa, Coloca aí nos comentários, Pastor, Eu gostei da campanha, Amém? E vamos fazer, Mais campanhas, Com fé em Deus, Vamos fazer agora, O clamor, Dos necessitados, Aqueles que necessitam, De um milagre, Aqueles que precisam, De um milagre, Amém? Vamos instaurando, E eu quero também, Convidar você, Convocar você, Para você, Enviar, A oferta, Da campanha, Do milagre urgente, É uma oferta, De gratidão, Pelo milagre, Essa oferta, Que você vai mandar, Eu vou colocar aqui na tela, É uma oferta, De apenas, Sete reais, Sete reais, Essa oferta, De sete reais, É a oferta, Da campanha, Do milagre, Urgente, Você vai mandar, A oferta, Do sete reais, Com muita fé, Dizendo assim, Senhor, Eu estou mandando, A oferta, Do sete reais, Para tua obra, Eu estou mandando, Esses sete reais, Para tua obra, Ó Deus, Esses sete reais, Agradecendo, Pelo meu milagre, É um sete reais, Profético, Alguém pode dizer, Para mim assim, Mas pastor, Sete reais, É muito pouco, Eu posso mandar mais? Fique à vontade, Mas só que, Desta campanha, Só basta você mandar o sete, Tá? Só basta você mandar o sete, E mandar com muita fé, Com muito amor, Como você sempre mandou, Você sempre mandou as ofertas, Com muito amor, E com muita fé, E vai continuar mandando, Tem a oferta, Que você manda, Todo mês? Tem, Mas você vai mandar, Essa oferta, Dos sete reais, Se você poder mandar hoje, Amém, Está aqui o número Pix, Logo aqui abaixo, Se você poder mandar hoje, Gratidão, Mas, Até, Essa semana que vem, Né? Você tem mais sete dias aí, De hoje, A sete dias, Mande a oferta do sete, Que é a oferta, Desta campanha, Do milagre, Urgente, Tá certo? Aqui está o número Pix, Você já conhece, O número Pix, É o CNPJ, Da igreja, Igreja Nascidos para Vencer, 44-361-951-0001-61, Este é o número Pix, O CNPJ, Da nossa igreja, É para a obra de Deus, E é para que nós possamos, Realizar, A obra de Deus, Aqui nesta terra, Então colabore, Participe, E envie, Com muita fé, Ainda hoje, Se possível, Mas se você não puder, Pode ser amanhã, Pode ser na segunda, Pode ser na terça, O dia que você puder, Mande os sete reais proféticos, Da nossa campanha, Amém? Eu vou agora, Nesse momento, Junto com você, Realizar, A oração, A oração profética, E vamos juntos, Com muita fé, Interceder ao Senhor, E durante a oração, Eu vou colocando aqui, O número Pix, Para você, Já preparar a sua oferta, Depois da oração, Ou durante a oração, Faça como você preferir, Mas, Você pode esperar um pouco, Vamos orar primeiro, Quando terminar a oração, Você manda, Os sete reais proféticos, Tá bom? Oremos a Deus, Neste momento, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, E também de toda a terra, Nós estamos na campanha, Do milagre urgente, Ó Senhor, Estamos nesta mesma, Sintonia de fé, Nesse mesmo compromisso, De buscarmos o milagre, O milagre que só o Senhor, Pode fazer, E nesta oração, Profética, Nós queremos, Te pedir humildemente, Ó Senhor, Faz um milagre, Um milagre urgente, Na saúde, Jesus, Tu és o médico, Dos médicos que opere, Não deixa cicatrizes, E eu te peço, Ó Senhor, Visita, Ó Pai querido, Aqueles que estão doentes, Visita agora, Trazendo saúde, Trazendo renovação, Trazendo a cura, Trazendo a esperança, Em nome de Jesus, Eu te peço, Ó Pai amado e celestial, Traz a cura, A cura para o corpo, A cura para a alma, A cura, Ó Senhor, Na vida de cada um, Que aqui está, Neste momento, Todos aqueles que estão, Enfermos, Sejam curados, Nesta hora, Que toda doença, No estômago, Que toda doença, Nos rins, Que toda doença, Ó Senhor, No aparelho digestivo, Que o Senhor, Traga a cura, E a libertação, Que todas as doenças, Desapareçam, Do sangue, Da pele, Dos nervos, Da carne, De cada, Osso do corpo, De cada órgão do corpo, Traz a saúde, A vitalidade, E que as doenças, Desapareçam, Em nome, De Jesus, Ó Senhor, Visita, Da planta dos pés, Até o alto, Da cabeça, Visita, Ó Senhor, Com o Teu poder, Com a Tua graça, Com o Teu favor, Trazendo a restauração, Trazendo a saúde, Em nome, De Jesus, Nós oramos, Te pedimos, Ó Senhor, Traz a providência, A cura, A salvação, A libertação, Traz o renovo, Traz, Ó Senhor Deus, O milagre, Surpreendente, Para a glória, Do Teu nome, Nós oramos, Nós Te pedimos, Ó Senhor, Tu és o mestre, Dos mestres, Tu és o senhor, Dos senhores, Tu és o médico, Dos médicos, Então, Opera o milagre, Realiza o milagre, Urgente, Em cada vida, Em nome, De Jesus, Senhor, Eu te peço, A todos aqueles, Que vão mandar, A oferta profética, A oferta, Da campanha, Do milagre, Urgente, A oferta, Dos sete reais, Senhor, Que o senhor, Entre com a providência, Financeira, Prosperando, Abençoando, Multiplicando, Para a glória, Do Teu nome, Eu apresento, A cada ofertante, A cada ofertante, Participante, Desta campanha, Que o senhor, Multiplique, Da direita, Da esquerda, Por detrás, Por diante, Em todas as direções, Multiplica, O senhor, Na conta bancária, Multiplica, O senhor, Deus, Em nome, De Jesus, Prospera, Cada um, E multiplica, De forma, Especial, Cada sete reais, Que vão ser, Enviados, Para a igreja, Nascidos, Para vencer, Que cada um, Seja, Muito abençoado, Que cada um, Seja, Transbordante, Em prosperidade, Em vitória, Em bênçãos, Em milagres, Eu profetizo, Em nome de Jesus, Sobre cada um, Que vai mandar, Os sete reais proféticos, Que o senhor, Abençoe, Aqueles que ajudam, Na obra, De Deus, Em nome de Jesus, Eu oro, E te peço, Ó senhor, Traz a providência, E o milagre do céu, Eu oro, Por cada um, E te peço, Milagre, Na vida de todos, Na área, Sentimental, Senhor, Na vida dos solteiros, Na vida daqueles, Que estão noivos, Daqueles que estão casados, Que o senhor, Abençoe, Que o senhor, Fortaleça, Que o senhor, Venha, Endireitar, Aquilo que está, Desconcertado, Que o senhor, Venha, Ajustar, Aquilo que está, Quebrado, Em nome de Jesus, Na área, Sentimental, Faz o milagre, Abençoe os casais, Trazendo ânimo, Paz, Amor, União, Em nome de Jesus, Abençoe os filhos, Abençoe os netos, Abre as portas, Liberta, Transforma, Realiza o milagre urgente, Abençoe a senhor, Aqueles que estão, Aprisionados, Nos vícios, Em nome de Jesus, Liberta, Senhor dos vícios, Quebra, Senhor Deus, As maldições, Em nome de Jesus, Traz a libertação, Traz a transformação, Em nome de Jesus, Que o milagre urgente, Que a tua filha, E o teu filho precisa, Venha acontecer, O mais breve possível, Em nome do Pai, Em nome do Filho, Em nome do Espírito Santo, Abre a porta do céu, Ó Senhor, E desce das tuas bênçãos, Sem medidas, Sobre cada vida, Nós oramos com fé, Nós te pedimos com fé, E na certeza absoluta, Da vitória, Nós te agradecemos, Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, Em nome de Jesus, E toda a igreja, Diga amém, Amém, E graças a Deus, Diz assim comigo, Diz assim comigo, Eu recebo, O milagre urgente, Na minha vida, Diz mais uma vez, Eu recebo, O milagre urgente, Na minha vida, Diga pela terceira vez, Com muita fé e confiança, Eu recebo, O milagre urgente, Na minha vida, E diga assim mais, Eu vou, Diga, Eu vou, Enviar, A minha oferta, De sete reais, Como forma de gratidão, Diga mais uma vez, Eu vou, Enviar, A minha oferta, De sete reais, Como forma de gratidão, Você vai mandar, Os seus sete reais, Proféticos, Para ajudar, Na obra de Deus, Para nossa igreja, Nascidos para vencer, E que Deus retribua, Na tua vida, Hoje e sempre, E lembre-se, Sempre, Você nasceu, Para vencer, E viver toda a promessa de Deus, E a bênção do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, Está sobre ti, E ninguém pode roubar, A bênção, E o milagre, Que Deus te entregou, Nesta tarde maravilhosa, Amém? Tome posse desta palavra, E desta oração, Amanhã, Às três horas da tarde, Venha participar, Da tarde da bênção, E, Todos os dias na semana, Às três da tarde, Esteja junto conosco, Na tarde da bênção, Espero por todos vocês, Um grande abraço, No teu coração, Te amo, No amor de Cristo Jesus, Que Deus nos abençoe, E um feliz Natal, Um feliz Natal, Para todos, Um próspero ano novo, E a gente vai se ver por aqui, Em nosso canal, Nas orações, Amém? Estamos juntos, Firmes e fortes, Na oração, Te amo, No amor de Cristo Jesus, Que Deus abençoe sempre, A paz, Do Senhor, Sem Que Deus abençoe sem, E aí